Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, rapaziada, os executores atualizados, beleza? Eu vou tá deixando Delta, Fluxus, entre vários outros executores pra você tá utilizando tanto no mobile quanto no PC. Com essa paradinha aqui, rapaziada, você vai conseguir tá pegando sua CDK, sua Tuxita, várias espadas lendárias que você pode ter dificuldade aí sem um programinha, beleza? Além das espadas, você consegue tá pegando seu level máximo em menos de 6 horas, além disso também consegue achar ele é da Mirage, ele é da Kitsune, tá eliminando o Leviathan também automaticamente. E pode ficar tranquilo, rapaziada, que eu vou tá ensinando as funções tudo nesse vídeo, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal, pra você tá aí aprendendo também de como tá pegando sua raça V4, de como tá fazendo sua trial, rapaziada. E se você quiser tá pegando a Keia aí do Fluxo, só entrar no meu servidor do Discord também. E rapaz, se você tá procurando um lugar aí pra assistir alguma coisa em uma qualidade Full HD, eu apresento pra vocês a Uninet, uma versão atualizada da Unitv. E lá você consegue assistir qualquer tipo de coisa em uma qualidade Full HD 4K, rapaziada. Então se você tiver interesse, eu vou tá deixando nos comentários e na descrição pra vocês. Bom, rapaziada, no momento, como vocês podem ver, eu tô usando Delta como executor, beleza? Mas o Fluxo Lite e Delta Lite, eu vou tá deixando tudo nos comentários fixado aí pra vocês. E bom, rapaziada, começando aqui, nós temos a opção aí de Auto Farm Level, que você pode selecionar ali se você quer farmar um pouco mais rápido e etc, beleza? Temos a opção aqui também de Auto Farm Maestria, pra você tá farmando Maestria da Fruta. A gente também encontra aqui a opção de Auto Farm Bonin, Auto Farm Cake Prince, beleza, rapaziada? Que você pode tá spawnando aí o Katakuri V1 ou Katakuri V2. Aqui você pode tá selecionando o Boss aí que você quiser tá farmando, como Katakuri, Rimpin. Tem a opção aqui também, rapaziada, de Auto Farm Material, que você pode tá farmando qualquer tipo de material aí, caso você necessite, pra tá fazendo algum tipo de quest que você quiser. Essa opção aqui da Kitsune, rapaziada, vai tá alertando pra vocês. Se tiver um símbolo verde ali na bolinha, quer dizer que a Ilha da Kitsune, ela tá spawnada e ela vai tá te levando até lá. Mas caso esteja vermelha, é porque ela não tá spawnada. Aí, no caso, se você for eliminar o Leviatã ou ir até a Ilha da Kitsune de barco, se tiver aqueles tubarãozinhos chatos, é só você tá ativando essas opções aqui que vai tá te ajudando e eles não vão tá chegando nem perto de você. Tem essa opção aqui também de Auto Elite Hut, e se você ativar ele e tiver spawnado, vai tá indo eliminar ele automaticamente, beleza, rapaziada? Então é uma opção realmente que vai te ajudar bastante. Isso aqui vai tá te fazendo você eliminar aí o Ceabiche que tiver spawnado no mar também, então você aproveita aí e já dá aquela farmada com bastante grana, porque se vir alguma fruta aí na Ilha da Mirage, você já pega. E como eu falei pra vocês, rapaziada, isso aqui na Ilha da Mirage é a mesma parada da Ilha da Kitsune. Vai tá te levando automaticamente até lá e vai tá um símbolo verde caso ela esteja spawnada no servidor que você tiver. A gente também encontra aqui a opção de Auto Farm Yama, beleza, pra você tá fazendo a quest dela, tem a opção ali de Auto Tuxita, sucessivamente também a CDK que você consegue tá pegando com programinha, beleza? Então vai tá facilitando muito. E como vocês podem ver, rapaziada, vai começar a bater nele aqui automaticamente, beleza? No caso eu desativei a opção ali, então tô batendo aleatoriamente nele aqui, mas isso vai tá te ajudando bastante, facilitando muito caso você queira fazer a quest que você quiser. E ainda por cima vai tá te dropando uma moeda ali, beleza? Junto com os fragmentozinho. Então, rapaziada, realmente te ajuda pra caramba, beleza? Porque isso aí, mano, ele vai tá te levando a outros servidores também pra você tá caçando eles aí. Tem essas opções aqui de configuração, aleatório mesmo, que você pode tá selecionando, opção aqui de status. Tem a opção de play pra você tá pegando balte, eu não recomendo de jeito nenhum você tá utilizando essas opções, beleza? Isso aqui, rapaziada, é uma parada que realmente te ajuda, beleza? Caso você queira se teletransportar pro primeiro, segundo e terceiro mundo ou os lugares que tem nele aí. Tem a opção aqui também de fruta, que você consegue tá rastreando fruta se ela tiver spawnada. É como se fosse literalmente um rastreador, beleza? Se você aí chegou no terceiro mundo, por exemplo, e não sabe onde fica as ilhas, ativa essa opção aqui, ESP Island, que vai tá falando o nome e a distância aonde ela tá. Tem essa opção também aqui de raid, rapaziada, que é uma parada muito boa, que você nem precisa tá no local específico, que você consegue tá pegando chip aí, e consegue tá iniciando a raid de onde você tiver mesmo. E a melhor coisa é que você consegue tá solando sozinho, no caso, como vocês podem ver, eu acabei de adquirir aqui por 100 mil, gastei meus 100 mil, mas não tem problema. Eu peguei o chip, e se eu quiser tá iniciando, é só tá iniciando aqui em Next. Ativando essas opções aí, Start, ela vai tá iniciando, e eu vou tá farmando aqui de boa, rapaziada. Tem a opção de raça V4, como eu falei pra vocês no início do vídeo, você pega ele, é da Mirage, e ela vai tá fazendo a trial pra você. Lembrando que você iniciando aí, você vai conseguir fazer aí, tanto da Mink, da Shark, a Mink é extremamente horrível, mas ele vai tá facilitando e muito facilmente vai tá pegando pra você. Tem a opção aqui também pra você tá adquirindo algumas coisas, como estilo de luta, por exemplo. Tem ali a opção de Kaetum, pra você tá pegando os itens. Tem a opção ali também pra você tá se teletransportando pra outros servidores, beleza, que você quiser. Que no caso, é essa opção aqui de Hop, demorou, rapaziada? E rapaziada, eu vou ficando por aqui, se você chegou até o final do vídeo, já comenta chapéu de palha, faz um tempão que eu não vejo a galera comentando isso aí, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal, porque isso realmente ajuda demais, qualquer dúvida pode comentar, e até uma próxima.